No Rio de Janeiro, 10 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2018. E hoje é o Dia Nacional do Surdo e a Luta pela Inclusão. E neste mesmo dia, em 1936, há 82 anos, nasceu o escritor e jornalista brasileiro Luiz Fernando Veríssimo. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Tribunal de Justiça do Rio obriga a LERJ a votar impeachment do governador Luiz Fernando Pesão. Cadastro para ambulante legal termina hoje no Rio de Janeiro. Governo federal lança plano para reduzir pela metade os acidentes fatais no trânsito em 10 anos. Consignado com garantias do FGTS, já está disponível. Estados Unidos reduzem em contribuição a missões de paz da ONU e revisão à ajuda externa. E o presidente do Banco Central da Argentina renuncia após três meses no cargo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Procuradoria Geral do Estado do Rio apresentou as razões para que o Supremo Tribunal Federal mantenha a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão concedeu uma liminar que impede o aumento da contribuição à Previdência, de 11% para 14% de todos os funcionários públicos estaduais. Hoje, o Estado desconta 14% a Previdência de todos os servidores em função da decisão do Supremo. No início de agosto, o ministro Dias Toffoli aceitou os argumentos do Estado e manteve o desconto de 14%. O caso aguarda avaliação desde a última segunda-feira. E o prefeito do Rio apresentou nesta terça-feira um programa habitacional Minha Casa Melgari, na sede da Colube, na Tijuca. O financiamento especial a juros mais baixos é voltado exclusivamente para os empregados da Companhia de Limpeza Urbana do município. Nesse primeiro momento, vão ser 1.300 apartamentos em quatro condomínios em Santa Cruz. Os imóveis oferecidos por valores abaixo do mercado estão em prédios que oferecem playground, piscina e quadra de esportes. O prazo para quitação do apartamento é de até 30 anos, com juros anuais de 5%. E os imóveis vão ficar prontos em dois anos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio deve julgar as denúncias de crimes de responsabilidade e pedido de impeachment contra o governador do Estado, Luiz Fernando Pesão, e o vice-governador, Francisco Dornelis. Em maio do ano passado, o ainda presidente da Alerje, Jorge Pisciani, rejeitou os pedidos de impeachment contra a Pesão. Na ocasião, a Procuradoria da Assembleia informou que as acusações eram genéricas e políticas. O parecer técnico foi acatado por Pesciani e a Alerje informou que vai cumprir a decisão depois que ela for publicada no Diário Oficial. O governo do Estado do Rio ainda não se pronunciou. E o prazo para obter a licença para o comércio ambulante no Rio termina hoje. A distribuição dos primeiros crachás com QR Code vai começar em outubro. O programa terá início nos bairros de Cova Cabana, Leme e Meia. A Prefeitura do Rio informou que ao longo de 18 meses o projeto vai alcançar toda a cidade. Será obrigatório o uso de crachá de identificação, contendo o nome, o número de inscrição municipal, QR Code, com informações cadastrais aos ambulantes. E a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Emprego e Inovação informou que vai oferecer cursos para aprimorar a qualidade do atendimento dos ambulantes. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Centro Cultural Banco do Brasil estreia hoje a mostra cinematográfica Buster Keaton. O Mundo é um Circo. A programação contempla os principais momentos da carreira do cineasta, desde a fase inicial, na década de 10, até os últimos trabalhos, já nos anos 60. Já há quase 50 títulos no total, entre curtas e longas, mudos e falados, com ênfase na filmografia, nos anos 20. A entrada custa R$ 10. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 666, no centro do Rio. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, oferece inscrições gratuitas para diversas oficinas de artes para crianças e adultos, em dias e horários variados. Os interessados vão poder aproveitar aulas como de teatro, ginástica, alongamento, capoeira e entre outras. As dúvidas podem ser respondidas pelo telefone 3833 4769. O Centro Cultural fica na Rua Barão, número 1180, na Zona Oeste do Rio. A cantora Baby do Brasil volta aos palcos do Rio com seu novo show, Música Extravagante. O repertório tem presença confirmada de vários hits da carreira de Baby e três músicas inéditas de sua autoria, com novos parceiros que vão estar no seu novo álbum, que está em fase de gravação. O show acontece neste sábado, às 10 da noite, no Circo Voador. Os ingressos custam a partir de R$ 50. O Circo Voador fica na Rua dos Arcos, no centro do Rio. E o Teatro Vanucci, na Gávea, está com a peça O Livro dos Espíritos, até o final do ano, em cartaz. A peça é inspirada no livro homônio de Allan Kardec e conta passagens específicas da vida do educador e escritor do século XIX, desde o momento em que é apresentado as experiências mediúnicas. As apresentações acontecem na quarta, às nove da noite, e na quinta, às seis da tarde. O Teatro Vanucci fica na Rua Marquês de São Vicente, número 52, na zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Plenário do Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira se reverte ou não o cancelamento de títulos eleitorais de milhões de brasileiros que não compareceram ao cadastramento biométrico convocado pela Justiça Eleitoral em 1.248 municípios de 22 estados. A ação de descumprimento do preceito fundamental sobre o assunto, aberta pelo Partido Socialista Brasileiro na semana passada, foi incluída na pauta de julgamentos pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, após solicitação feita pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Na ação, o partido sustenta que as resoluções do TSE e que disciplinam o cancelamento do título como penalidade ao eleitor que não realizou o cadastro biométrico obrigatório dentro do prazo são inconstitucionais, porque resultaram do indevido cerceamento do direito de votar. E o governo federal editou uma nova regra para regulamentar a terceirização no serviço público. Essa norma foi promulgada na última sexta-feira e abrange órgãos da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. E segundo o texto, vai caber ao Ministério do Planejamento a definição de quais serviços vão poder ser preferencialmente contratados de forma indireta. Até então, só podiam ser objeto de terceirização em órgãos públicos atividades como a limpeza, a segurança, os transportes, informática, recepção, telecomunicações e manutenção de prédios e equipamentos. As novas regras entram em vigor em 120 dias a partir da data da publicação. O Ministério das Cidades apresentou nesta terça-feira o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O projeto tem como objetivo reduzir pela metade o número de acidentes no trânsito em um período de 10 anos. Segundo o chefe da pasta, Alexandre Baldi, a estimativa é que o Brasil gaste R$ 50 bilhões por ano com esses casos, que causam uma média de 45 mil mortos ao ano, cerca de 130 por dia. Segundo a lei, o PNA Trans estabelece um trabalho conjunto de órgãos de trânsito, transporte, saúde, justiça e educação, além de agrupar levantamentos feitos por entes governamentais e instituições privadas. A partir desta quarta-feira, os trabalhadores do setor privado vão poder contar com uma nova opção de crédito, um empréstimo consignado com o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia. E, de acordo com informações do Ministério do Trabalho, por enquanto, apenas a Caixa Econômica Federal oferece a linha de crédito. Os empréstimos podem ser pedidos em qualquer agência do Banco Público. E, de acordo com o Ministério, a nova linha de crédito estará disponível para 36,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Ainda segundo a pasta, os juros não podem ultrapassar 13,5% ao mês, percentual até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis no mercado. E o prazo de pagamento será de até 48 meses. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para começar, mais um asteroide vai passar próximo ao planeta Terra. E ele deve ocorrer durante o mês de novembro, pós-feriado. A passagem do asteroide Halloween é um dos mais aguardados no ano. Os cientistas aguardam obter mais informações sobre o meteorito. Espera-se que o fenômeno passe a uma distância de 105 vezes maior que a Terra à Lua. O que ainda é próximo o suficiente para que seja possível estudá-lo. Os passageiros que utilizam o aplicativo da Uber vão ter uma novidade. A empresa vai incluir novas funcionalidades. A Uber lançou o seu novo aplicativo, o Uber Cash, que funciona como um cartão pré-pago digital para o serviço de transporte e de entrega de comida. O novo meio foi desenvolvido para quem não possui cartão de crédito. O usuário vai poder adquirir os créditos em mais de 250 mil lojas físicas, como supermercados, farmácias e até bancas de jornal. Segundo o objetivo da empresa, o passageiro vai ter mais conforto e não vai precisar estar com dinheiro em mãos e vai ter mais controle de gastos. Uma matéria publicada na revista Science divulgou que uma equipe de pesquisadores acharam na Rússia um fóssil animal mais antigo do planeta Terra. Por mais de 75 anos, os cientistas tentavam entrar em um acordo se os fósseis identificados, como o Dickinsonia, pertenciam a um animal ou a uma planta. O item que determinou o senso comum entre os especialistas é ter descoberto moléculas de colesterol, um tipo de gordura. Assim, a equipe científica confirmou os respectivos fósseis, pertencentes ao animal mais antigo de toda a história conhecida da Terra. Já a empresa de comércio online, a Amazon, planeja abrir mais de 3 mil novas lojas que funcionam justamente sem caixas até 2021. A expansão deve começar já para o ano que vem, com cerca de 50 lojas e centenas nos anos seguintes. Atualmente, a Amazon tem uma dessas lojas em Chicago e outras três em Seattle, inicialmente para funcionários da empresa em 2016. As lojas foram abertas ao público no início deste ano. As Amazon Go, como são chamadas as lojas da empresa, oferecem produtos como doces, bebidas geladas, refeições pré-prontas e outros itens. A expansão desse modelo sem caixas é vista como uma revolução tecnológica do varejo. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,5000%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0825 para compra, R$ 4,0837 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,790 para compra, R$ 4,7922 para venda. E o valor do salário mínimo é de R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. A Bovespa opera em alta de 0,83%. O ex-primeiro-ministro francês, Manuel Valls, oficiou sua candidatura à Prefeitura de Barcelona para as eleições municipais de 2019. Ele também anunciou que vai se demitir do cargo de deputado na França. O anúncio da candidatura foi feito no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona após semanas de suspense. A conquista de eleitores será o novo grande desafio dele, que ainda tenta esquecer a derrota nas eleições primárias da esquerda francesa em 2017. Perdido entre os deputados do Partido República em marcha e sem nenhuma influência no governo do presidente francês Emmanuel Macron, ele decidiu fazer parte da lista dos que deixaram suas funções públicas na França nos últimos meses. Em uma reviravolta inesperada durante o Congresso do Partido Trabalhista, a principal força da oposição britânica, seu líder do Brexit, Keir Starmer, fez alusão à possibilidade de propor que o Reino Unido não saia da União Europeia se houver um novo referendo. Nas palavras do político, se a primeira-ministra retornar com um acordo que não atenda aos nossos critérios, o partido opositor vai votar contra. Suas palavras, que não estavam no texto original do seu discurso e provocaram uma grande ovação da plateia, evidenciaram a dissonância interna do partido. Pouco antes, o chefe das finanças trabalhistas, John McDonnell, assegurou que se houver um segundo referendo, isso seria limitado a aceitar ou rejeitar o acordo sobre o Brexit, em caso algum seria sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai reduzir de 28% para 25% a contribuição do país às missões de paz da ONU e que vai revisar a ajuda externa a outras nações. Crítico da ONU, Trump reiterou a intenção de fazer com que a organização seja mais eficaz e responsável para ajudar seu potencial ilimitado. Os Estados Unidos financiam atualmente 28% das missões de manutenção de paz das Nações Unidas, que contam com um montante total de R$ 7,9 bilhões. O orçamento aprovado para o ano fiscal, compreendido entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018, é de R$ 6,8 bilhões, segundo o site da ONU. E o presidente do Banco Central da Argentina, Luiz Caputo, renunciou ao cargo, citando motivos pessoais, mesmo de em que acontece no país uma greve geral contra a política econômica do governo de Maurício Macri, em meio às negociações de uma extensão do acordo de US$ 50 milhões assinado com o Fundo Monetário Internacional, Guido Sanderis. O número 2 do Ministério da Fazenda será o novo presidente do Banco Central. E no comunicado que oficializa a nomeação de Sanderis, a presidência argentina confirmou que Gustavo Henrique Canhoneiro continuará como vice-presidente do Banco Central. E durante a breve passagem de Caputo no comando Banco Central da Argentina, a taxa de juros básicos do país foi elevada de 40% ao ano para 60% ao ano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Mais de 920 mil cartões de crédito foram fraudados até agosto deste ano. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. Mais de 920 mil fraudes até agosto de 2018. Esse é o número divulgado pelo Laboratório de Cybersegurança Psafe, quando o assunto é cartão de crédito. Segundo a empresa, o número representa 3,6 fraudes por minuto. O principal crime é o roubo de dados dos clientes para clonar cartões. Segundo a Psafe, a clonagem pode ocorrer nos chamados crimes de engenharia social, quando a pessoa acaba fornecendo os dados para os criminosos, mesmo sem intenção. Isso pode ocorrer por meio de compras, por telefone ou até mesmo página falsa que pedem os dados bancários. Segundo o especialista em segurança digital da Psafe, Frank Souza, o número de fraudes é elevado e boa parte dos golpes ocorre por falta de atenção dos usuários. Ele dá dicas para os consumidores de como não cair neste tipo de crime na internet. O principal cuidado é ter a atenção redobrada. Então, sempre que você for realizar alguma prevenção, algum pagamento em algum meio eletrônico, é ter a atenção redobrada. Além disso, é contar com algum software de segurança. Então, por exemplo, se você está no celular, instalar algum aplicativo que realiza esse tipo de proteção. Então, quando você estiver mais distraído, no momento em que você vai fazer uma compra apressada, esse tipo de coisa, esse aplicativo vai te ajudar e vai te proteger das mais variadas formas de ataque. O especialista ressalta ainda que com a aproximação de datas como a Black Friday e Natal, em que as pessoas tendem a comprar mais, a atenção deve ser ainda maior. Em caso de fraude detectada, Frank Souza alerta que a vítima deve contatar a instituição financeira e buscar apoio da polícia. Reportagem Rafael Costa. Segunda via do título de eleitor pode ser solicitada até esta quinta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A segunda via do título de eleitor pode ser solicitada até esta quinta-feira. Para isto, o pedido tem que ser protocolado no cartório eleitoral da zona em que a pessoa está inscrita. Esse prazo se encerra exatamente dez dias antes do primeiro turno das eleições, que vai ocorrer no dia 7 de outubro. É importante destacar que não é obrigatório apresentar o título no dia da votação, afinal, um documento de identificação com foto, como a identidade, passaporte ou carteira de trabalho, também pode ser usado. Outra opção que o eleitor pode apresentar no dia das eleições é o e-título, documento digital que permite que a cédula seja acessada por smartphones, além de informar o local de votação do usuário. O aplicativo, que está disponível para iOS ou Android, só pode ser usado para quem fez o recadastramento biométrico. Outro aplicativo da Justiça Federal que o eleitor poderá baixar é o Resultados 2018. Por meio dele, vai ser possível acompanhar a contagem dos votos em tempo real e conferir o desempenho nas urnas do candidato a presidente em cada estado. Além disso, também será possível acompanhar o percentual de apuração das sessões e ainda compartilhar essas informações nas redes sociais. Por conta do fuso horário, que é diferente em algumas regiões do país, o TSE irá começar a divulgar o resultado dos votos para a presidente da República às 7 horas da noite, horário de Brasília, quando a votação já vai estar encerrada. Já os resultados dos outros cargos vão começar a ser contabilizados logo após o encerramento da votação às 5 horas da tarde, respeitando o horário local. Reportagem Cíntia Moreira. Número de inadimplentes que pagaram dívidas cresce 4,93% em agosto e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o volume de consumidores que conseguiram quitar parte das dívidas cresceu 4,93% em agosto no acumulado em 12 meses, embora a inadimplência atinja 41% dos brasileiros. De acordo com o levantamento, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país foram as que mais quitaram as dívidas. Do total de inadimplentes que pagaram as pendências em agosto, a maior parte tem entre 30 e 49 anos. Entre todas as dívidas que foram pagas em agosto, 55% são com instituições bancárias como faturas de cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, empréstimos e seguros. O segundo tipo de dívida em atraso que mais foi colocado em dia é com companhias de serviços básicos, como água e luz, que representam 26% do total de pendências quitadas. Em terceiro lugar, aparecem as dívidas regularizadas no crediário ou boleto no comércio, com 10%. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 1.200 locais no país terão transmissão de votos via satélite nas eleições. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Pelo menos 1.279 localidades em 353 cidades de todo o Brasil terão a transmissão dos votos nas eleições deste ano via satélite, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Os locais foram escolhidos de acordo com a dificuldade de acesso e terão os dados apurados mais rápido que as zonas eleitorais dos centros urbanos. A transmissão é feita em locais sem nenhuma infraestrutura de telecomunicações, tais como aldeias indígenas, comunidades quilombolas, seringais e vilarejos isolados. No dia da votação, os votos computados pela urna são enviados via satélite para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Os dados são conferidos com os boletins impressos antes do início da contagem. A transmissão dos votos dura aproximadamente três minutos. O estado do Amazonas é a unidade da federação com maior demanda. No total, são 380 localidades em 53 cidades. Há locais, por exemplo, em que a equipe do Tribunal Regional do Amazonas precisará viajar 12 horas de barco para que uma comunidade indígena vote no município de Inhamundá. O Pará é o segundo estado com mais demanda, com 337 locais. De acordo com o TSE, serão 1.464 equipamentos de transmissão de voto. Antes da utilização do sistema via satélite, a Justiça Eleitoral demorava mais de 48 horas para finalizar as eleições. Com o método, o resultado do pleito sai no mesmo dia da votação. Reportagem, Tiago Marcolini. Em discurso na ONU, Michel Temer afirma que o país venceu a pior recessão da história. E a repórter Giovanna Gravy tem mais informações. O presidente Michel Temer abriu nesta terça-feira o debate na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. No discurso, Temer afirmou que o seu governo trouxe credibilidade para a economia e venceu a pior recessão da história. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. O presidente disse ainda que entrega o país ao seu sucessor melhor do que aquele que recebeu. Voltamos a crescer e gerar emprego. Programas sociais antes ameaçados pelo descontrole dos gastos puderam ser salvos e ampliados. Portanto, devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento. Transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais com a tranquilidade do dever cumprido. Temer defendeu o multilateralismo nas negociações internacionais e disse que o país está plenamente engajado no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono com matriz energética limpo e renovável. Reportagem Giovana Gravia. E esta é a última semana para cotistas com menos de 60 anos sacarem o PIS-PASEP. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Os cotistas menores de 60 anos têm até esta sexta-feira para sacar os fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. A partir de sábado, os saques vão voltar a ser permitidos só para pessoas com 60 anos ou mais, aposentados, herdeiros de cotistas, pessoas em situação de invalidez ou cometidos por doenças específicas. Para saber se você tem direito ao benefício, é preciso acessar os sites do PIS, que é o www.caixa.gov.br, ou o site do PASEP, que é o www.bb.com.br. Para quem é cotista do PIS, também é possível consultar a Caixa Econômica Federal no telefone 0800-726-0207 ou nos caixas eletrônicos da instituição, desde que o interessado tenha o cartão cidadão. Já no caso do PASEP, a consulta é feita ao Banco do Brasil, nos telefones 4.004-0001 ou 0800-729-0001. Tem direito ao saque às pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971 até 1988. Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono, o trabalhador deve estar inscrito no PIS PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo tem partida decisiva com o Corinthians, não é mesmo, Adriano? Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Oi, bom dia. Uma quarta-feira para quem acompanha o grande jornal. Confronto decisivo para o Flamengo esta noite, mais exatamente a partida de 9h45, contra o Corinthians lá em Itaquera. Se os coritianos enfrentarem o Maracanã com quase 50 mil torcedores do Flamengo, será a vez dos flamenguistas encararem mais de 40 mil bando de loucos, como é conhecida a torcida coritiana, e o Corinthians que precisa vencer para tentar almejar alguma coisa nesta temporada. Porque se a gente observar a tabela do campeonato, o Corinthians está lá na zona intermediária, sétimo, oitavo colocado, não tem muito a disputar, então só resta a Copa do Brasil. O Flamengo ainda tem a linha de frente do Campeonato Brasileiro para tentar alcançar a Libertadores, mas essa atual gestão do Eduardo Bandeira de Mello está sendo cobrada diariamente, não só pelos torcedores, mas também por parte dos dirigentes rubro-negros, uma conquista de um título de expressão. Então, até o momento, em seis anos no comando do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello só ganhou uma Copa do Brasil em 2003, e também ganhou dois campeonatos estaduais, 2014 e 2017. Só isso. E para o Flamengo que fez um investimento tão alto nessas últimas temporadas, um título de expressão como a Copa do Brasil seria de extrema importância. Em relação à equipe que devem à Copa esta noite, o técnico Maurício Babeli não divulgou muito, ele não falou sobre esquema tático, respeitou bastante o time do Corinthians, e espera que o Corinthians venha para cima nessa temporada, nessa partida, já que o Corinthians no jogo de ida jogou mais na retranca, sabia das suas limitações, e dessa vez a situação é bem diferente. Ontem o treinamento do Corinthians foi um treinamento aberto, mais de 25 mil torcedores corintianos compareceram lá na Arena Corinthians para apoiar o time. Tudo indica que o técnico Jair Ventura, no lado do Corinthians, não deve ter muitas novidades. A tendência é que ele vá à Copa esta noite com o Cássio no gol, Fagner, Leo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Douglas, e lá na frente o quarteto formado por Jadson, Matheus Vital, Clayson e Ángel Romero. No lado do Flamengo, uma coisa que a gente vem comentando ao longo dessa semana, sobre a possibilidade do Diego começar jogando, mas o Maurício Babeli também não quis divulgar muito. A única certeza é que o Trauco ganhou a condição de titular do lugar do René, avós a boa atuação diante do Atlético Mineiro, e acaba sendo uma arma para as bolas alçadas na área, que é uma jogada que o Flamengo tenta bastante, e o Trauco é especialista em passes. Nem no cruz, ele dá passe, é um desestaque. Ele é muito bem ofensivamente, mas defensivamente deixa muito a desejar, e isso também atrapalhou muito ele nessas últimas temporadas, tanto é que ele vem esquentando o banco de reservas, quase saiu para o São Paulo, então ele não conseguiu finalizar esse contrato, então ele vai continuar com o seu vínculo com a equipe rubro-negra. Tudo indica que o Flamengo deve acampar esta noite com o Diego Alves no gol, para Léo Duarte, Hever e Trauco, Cuidja, Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro. Lá na frente, Malos Moreno ou Henrique Dourado, ou Lucas Paquetá também centralizado. Lucas Paquetá ainda não se sabe como vai ser a função dele, se ele vai ser um atacante centralizado, o técnico Maurício Barberi testou isso contra o Atlético, deu certo, tanto é que ele fez o gol de cabeça, ou ele pode apostar no Marlos Moreno, para tentar puxar os contra-ataques, que é como eu falei anteriormente, o Corinthians tem que ir para cima, precisa do resultado, então o Flamengo pode aproveitar os espaços que o Corinthians vai ceder no seu sistema defensivo. Então, promessa de um grande jogo, com mais de 40 mil ingressos que foram vendidos, então vai ter muita pressão. E o Corinthians, com um lado bom da equipe do Brasil, tem um histórico de eliminações e perdas de títulos em casa. Perdeu recentemente o jogo com o Palmeiras, lá no Campeão Paulista, foi eliminado na Libertadores, nas duas últimas temporadas, na Arena Corinthians, tanto é que os torcedores rivais do Corinthians, chamam ele de Eliminates Arena, e tanto é que o Corinthians tenta buscar uma empresa para botar o nome no estádio, o famoso Neme Wright, então o Corinthians ainda não conseguiu, mas o pessoal chama de Eliminates Arena, mas o Corinthians tenta quebrar esse estigma. E o Flamengo não tem também um bom histórico de confrontos fora de casa, o Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão, apesar dos empates, no Maracanã e lá em Belo Horizonte, e o Flamengo tenta quebrar essa escrita também. Além disso, o Flamengo nunca venceu na Arena Corinthians, desde que foi inaugurada no ano de 2013. Então o Flamengo promete de grande jogo, fica a expectativa hoje também de conhecer o outro adversário da final da Copa do Brasil, que vai ser entre Cruzeiro e Palmeiras. Primeiro jogo, a equipe mineira venceu por 1x0, lá em São Paulo, precisa de um simples empate para avançar. O técnico Mano Menezes também não fez muitos mistérios, vai promover a entrada do Rafinha, na equipe titular, e o Palmeiras resta saber como vai ser o comportamento de Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras tem bom desempenho fora de casa, então a promessa de outro grande jogo lá em Belo Horizonte. Então fica essa dica. De um lado, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. No outro, Corinthians e Flamengo em Itaquera. Desses dois jogos, vamos conhecer esta noite os finalistas da Copa do Brasil. E com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã, analisando tudo o que aconteceu na noite de hoje. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Justiça do Rio obriga a alerja a votar impeachment do governador Luiz Fernando Pesão. Cadastro para ambulante legal termina hoje no Rio de Janeiro. Governo Federal lança plano para reduzir pela metade os acidentes fatais no trânsito em 10 anos. Consignado com garantias do FGTS já está disponível. Estados Unidos reduzem contribuição a missões de paz da ONU e revisão de ajuda externa. Presidente do Banco Central da Argentina renuncia após três meses no cargo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Tiago Marcolini. E Giovanna Gravi. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Elvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.